Um beijo molhado, escandalizado, mas sintonizado em nossa estação. Um beijo comprado no supermercado, transistorizado, um beijo do Japão. Um beijo, um beijo, sabe dar, um beijo, um beijo, sabe ser, sabe dar. Merlin, Greta, Marlene, deusas que eu amei com as mãos. A fumaça azul do cinema, poeira de estrelas, de sexo, ilusão. Menina, quanta saúde fascinante, um Hollywood de cartão postal, lamê. Tesouro da juventude, Cuba livre, antiga do tesouro que eu ganhei na matinê. Bolsas, bonecas de louça, fofinhas, dolores de mi passion Ó Diana, suburbana, sul-americana, suja de batom Ó deusa da discoteca, ó musa do fliperama, meu bichinho de neon Vamos de motocicleta tomar um sorvete, na lanchonete sempre rola um som Um e o, um e o, sabe dar Um e o, tchu-tchu-tchu-tchu-tchu-tchu-tchu-tchu Que coisa louca, que cedo a boca, beijo no carro, no banco de trás Elvis no rock, me pega e me toque, sax de sax, você é demais